Olá gente, boa noite, tudo bom? Você está acompanhando juntamente comigo aqui dois cheigos, dois mitos sendo aqui na cidade de Marco cuidado, me chamam logo e você vai acompanhar juntamente comigo muito louvor, essa festa linda, maravilhosa de carnaval aqui na cidade de Marco e tem muita gente aqui vendo, vejam só gente muita gente aqui atrás de mim acompanhando esses cheigos aqui na cidade de Marco vejam só aí, muita gente convite feito para você amanhã aqui último dia de carnaval a participar em cheios aqui da cidade de Marco vejam só muita gente, muita gente acompanhando muita, 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 muita acompanhando juntamente comigo bem-vindo bem-vindo a você, boa noite fica à vontade aí peço a você que após você ver esse vídeo, esse canal se inscreva no canal fique bastante à vontade se inscreva no canal deixe seu like compartilhe deixe seu comentário que é essencial para você participar aqui no canal aqui também, também do chão e também do chão e do chão e do chão têm muitos é uma que o chão é um que vai dançar e divertir de uma maneira bem bem finitamente católica muita, muita gente vai ser um mal aqui no canal chegar até o palco ali mostra pra vocês todo o evento, todo o desenvolvimento desse enxergue dessa festa e hoje acontece aqui na cidade de Mar o que acontece aqui em 20 anos já em nada eles estão de música hoje eles estão de um repertório de 20 músicas a gente está de 20 anos veja isso aí mas não é quem quer me achar de porque filho de filho vai bater lá muito de pena gente eu sou os idosos estão acompanhando acompanhando aqui acompanhando essa festa é linda, maravilhosa porque há um engenho aqui na cidade aqui do meu lado, afiançada, pousando o paraponto para ensinar, claro, tem todos os negros fazendo, fazendo paz, lutando através dessa festa, linda para a festa, eu estou indo na cidade, foi muita satisfação e foi muito orgulho. Finistante, Finistante, música, filha de fiel, e amanhã, nós vamos acompanhar o enxergo, o sol não vai ficar, o pão é comida, o pão é juntamente, claro, se der, eu não tinha também do áudio, então, eu não vou acompanhar, tem o áudio, tem o áudio, eu estou indo descendo, se divertindo, no mundo é vermelho, a gente tem que orar ao Senhor, na tristeza, na tristeza, a gente tem que orar ao Senhor, com temores e palmas e louvores, então, isso é o que está acontecendo aqui na cidade de Marcos, para continuar juntamente comigo, tem muita coisa, mil e maravilhosas que vai acontecer nessa noite, e vou filmar, vou gravar, para você acompanhar daqui a pouco, mais tarde, vai ser contado no canal, todos os dias, e espero que o mundo é Filhos de Fiel, na dessa noite, carismática do enxergo, em 2024, já vejo a presença do Patrícia, que esteve conosco, se alebrando, bendito seja Deus, obrigado, Padre, pelo seu carinho, pelo seu zelo, pela comunidade Filhos de Fiel, e a livraria, Filhos de Senhor está bombado Estou vindo daqui, viu? Estou vindo daqui Congresso na família, 28 e 29 de setembro Sueli Façanha Está acompanhando justamente comigo aqui Alegria do enxergo Está aqui na cidade de Mar Convido a você vir Amanhã, terça-feira Último dia do enxergo Aqui na cidade Você aqui do Baixo Vale Acaraú Da região do Baixo Vale Acaraú Venha participar dessa festa linda e maravilhosa Que é o enxergo Fica por trás, tá? Fica por trás Filhos de Senhor